Na sessão plenária desta quinta-feira, 6 de julho, o deputado estadual Júnior Moc do MDB fez a entrega da moção de congratulação ao prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua Tiago. O prefeito é referência de gestor público. Na oportunidade, também acompanhou a visita na Casa de Leis, uma comitiva composta de vereadores, secretários e empresários de diversos setores do município. Estamos trabalhando, atendendo não só na parte do comércio local, como também iniciamos um trabalho com as mulheres, criamos a Secretaria Municipal da Mulher Brasilandense, temos um grupo de mulheres empreendedoras que criou uma festa, que este ano vai ser a segunda e vai ficar eterna na nossa cidade, que é a Suíno Brasa Fest. Falando de suíno, o agronegócio é muito forte na nossa cidade, o grupo Rófig é um grupo muito importante e damos muito respaldo na agricultura familiar. E por último, deixei para falar da educação. Como eu disse, eu sou médico, sou médico-psiquiatra, então entendo bem qual é a importância da educação no neurodesenvolvimento das nossas crianças. O deputado Júnior Moc destacou que esta é uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo gestor municipal. Não é qualquer um que é prefeito pela quarta vez no município. E são raros as pessoas que têm essa oportunidade. E por quatro vezes a população reconhecer o trabalho é porque o trabalho é muito bom. E lá realmente ele faz um trabalho participativo, chamando para, junto com ele, para administrar todas as instituições, a parceria com as instituições do terceiro setor funcionam bem. Ele é um prefeito tecnicamente muito bom, conhece de gestão pública. Então, a moção de congratulação, nesse sentido, é mais do que justa alguém que realmente constrói, ajuda a construir esse Estado que nós queremos, que nós sonhamos e que nós merecemos.